Me vacilou Me vacilou Me vacilou Me vacilou Me vacilou Me vacilou Amém. 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 E não farise, nega lê banho, pobre filha Viva selo, aô, viva selo Viva selo, aô, viva selo Viva selo, aô, viva selo Aô, viva selo, aô, viva selo Viva selo, viva selo Aô, viva selo Aô, viva selo Viva selo Viva selo